A Polícia Civil cumpriu mais de 50 mandados de prisão em três dias. As ações da Operação Malheta aconteceram em todas as zonas da capital e a participação dos presos nos crimes no fim de semana mais violento da história de Manaus não está descartada. Um dos mandados cumpridos foi expedido em 1994. Em 1994, Gerson Nunes Favalho estava foragido havia 20 anos. Ao todo, 50 pessoas foram presas, a maioria por tráfico de drogas e homicídio. Nós resolvemos dar cumprimento a vários mandados que temos aí pendentes. São pessoas que têm mandado que ainda não eram considerados foragidos, mas alguns também considerados foragidos, mandados que já estavam há muito tempo a cumprir. Policiais de todas as delegacias da capital participaram da Operação Malhete. Isso só foi possível porque o setor de inteligência dos distritos foi reativado. A segunda etapa da operação vai ser colher o depoimento desses presos. Segundo o delegado-geral, isso deve durar cerca de um mês. Só então vai ser possível saber se há envolvidos na chacina que deixou 37 mortos em apenas três dias. Sobre esses homicídios daquele final de semana, a gente vai estar fazendo levantamento, mas não está descartado. A gente ainda está levantando, fazendo levantamento completo. Indígenas de 70 etnias acampam em frente à sede da CEIND, no centro de Manaus. Eles querem a saída do atual secretário. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, aproximadamente 120 indígenas de várias etnias ocuparam aqui à frente da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas. A reivindicação é pela saída do atual secretário da CEIND, Bonifácio José Baniuá. É a secretária de gestão anterior, que está há mais de 15 anos no comando. E chegou a hora que não está correspondendo mais com o que nós estamos precisando. A necessidade do Estado brasileiro está todo mundo em crise, mas o Estado do Amazonas está mais. Sendo que nós temos hoje recurso orçamentário dentro da Secretaria para cuidar dos povos indígenas do Amazonas. E esse dinheiro está sendo desviado para outro Estado brasileiro que não seja no Estado do Amazonas. Os funcionários aqui da CEIND acionaram a polícia militar. De acordo com os indígenas, eles só irão sair aqui da frente depois de uma resposta do governador do Estado, que eles já esperam há quase sete meses. Diego Cativo, para o Jornal em Tempo. Em nota, o secretário da CEIND informou que esses indígenas não representam nenhuma entidade oficial. Segundo Bonifácio José Baniuá, a Secretaria dá todo o apoio e realiza ações e parcerias com as organizações para lutar pelos direitos dos índios. Dia 27 deste mês, a próxima quinta-feira, profissionais de designer vão reunir em Manaus. É a quarta edição do evento. Seis palestrantes foram convidados. A ideia é proporcionar uma troca de experiências entre os profissionais da área e estudantes. Outras informações você pode conseguir pelo telefone 99362-3880. A maior fabricante de motocicletas do Polo Industrial de Manaus aposta em tecnologia para aumentar as vendas. O mercado registrou uma baixa este ano, mas espera uma recuperação nos próximos meses. Seis mil motos. É a quantidade de motocicletas que esta fabricante consegue produzir por dia. São sete mil funcionários. Os modelos de baixa cilindrada agora estão mais sofisticados. Pedaleiras mais baixas, motor mais potente e com economia de combustível. O que deve alavancar as vendas. 60% hoje das vendas são destinadas a consórcio. Porque a pop é a nossa, digamos, ronda mais acessível. É a ronda de entrada. Até por isso que nessa reestilização dela, nessa nova geração dela, nós procuramos manter o DNA de robustez e resistência. As motocicletas com altas cilindradas ganharam itens exclusivos, novas carenagens e alta performance. Nós estamos convidados que é um produto, além de ter a grande qualidade, é o que vai puxar as nossas vendas. O setor de duas rodas foi um dos que mais sentiram os impactos da crise. A produção reduziu 9,5% no primeiro semestre. As exportações foram afetadas. As vendas caíram mais que a metade, 59,8%. As fabricantes de motocicletas geram 16 mil empregos diretos no Polo Industrial de Manaus. Daqui a pouco, o PM suspeito de matar a soldado Deusiane Pinheiro do Batalhão Ambiental é ouvido na justiça. E a polícia ouve a mãe do bebê que teria sido jogado pelo próprio pai no Rio Negro. Nós voltamos já. Música Música